Eu sou a liberdade neste amor Eu sou o cheiro de uma nova flor Eu vou contar contigo até ao fim O amor sem ti não contará para mim Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti A nossa vida mudou radicalmente por ti Agora posso gritar o amor que tenho para dar Da nossa linda aventura Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti Em cada olhar que trocámos nós dissemos que sim E um novo amor aprendemos Nas lições de carinho, paixão e ternura Tu és a nova fonte de paixão Tu vês o fundo do meu coração Não sei se poderei ficar sem ti Darei tudo o que é bom dentro de mim Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti A nossa vida mudou radicalmente por ti Agora posso gritar o amor que tenho para dar Da nossa linda aventura Deixaste tudo por ti Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti Em cada olhar que trocámos nós dissemos que sim E um novo amor aprendemos Nas lições de carinho, paixão e ternura Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti A nossa vida mudou radicalmente por ti Agora posso gritar o amor que tenho para dar Da nossa linda aventura Deixaste tudo por mim, eu deixei tudo por ti Em cada olhar que trocámos nós dissemos que sim E um novo amor aprendemos Quando, quando tu me beijas Esse teu sabor, sábia mel Sábia desejo e o teu beijo é uma loucura Quando, quando tu me abraças Com tanta ternura, fico presa Nesses teus lábios como se fosse aventura Tu és tudo o que eu quero, tu és toda a minha vida É a ti que eu dou um beijo à chegada e à partida Na magia dos teus lábios que me der a adivinhar Se o doce do amor é igual ao teu beijar Quando, quando tu me beijas Quando, quando tu me beijas Com tanta ternura, fico presa Nesses teus lábios como se fosse aventura Quando, quando tu me beijas Esse teu sabor, sábia mel Sábia desejo e o teu beijo é uma loucura Quando, quando tu me abraças Com tanta ternura, fico presa Nesses teus lábios como se fosse aventura Quando, quando tu me beijas Quando, quando tu me beijas Quando, quando tu me abraças Com tanta ternura, fico presa Nesses teus lábios como se fosse aventura Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Não quero ser profeta do futuro Eu sou cidadã como qualquer Apelo aos senhores dos países Protejam todo homem ou mulher Aceito acalmar as emoções Que vibram no ódio pelo chão E o sangue derramado é sinal Que temos de mudar o coração Cada um com a sua raça ou cor Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Não quero ser profeta do futuro Eu sou cidadã como qualquer Apelo aos senhores dos países Protejam todo homem ou mulher Aceito acalmar as emoções Que vibram no ódio pelo chão E o sangue derramado é sinal Que temos de mudar o coração Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Cada um com a sua raça ou cor O que conta é a força do amor Afinal de contas, sei a noite e dia Esta terra era muito mais vazia Quem me dera adormecer Perdida nos teus braços E sentir bater teu coração Quem me dera ir contigo Pelo mundo fora E levar comigo esta paixão Vem dar-me um beijo Mata o meu desejo Corre me abraçar Quando me beijas Quando me desejas Eu fico a sonhar Vem dar-me um beijo Mata o meu desejo Corre me abraçar Quando não vens Quando não estás Eu não sei sonhar Quem me dera esquecer Que te amo tanto, tanto Para não sofrer de tanto amar Quem me dera adormecer Quem me dera adormecer Contigo ao meu lado E ao teu lado Eu sempre acordar Vem dar-me um beijo Mata o meu desejo Corre me abraçar Quando me beijas Quando me desejas Eu fico a sonhar Vem dar-me um beijo Mata o meu desejo Poder me abraçar Quando não vais Quando não estás Eu não sei sonhar Quando não vais Quando não estás Eu não sei sonhar Vem dar-me um beijo Mata o meu desejo Como me abraçar Quando não vais Quando não estás Quando não estás Eu não sei sonhar Quando não vais Quando não estás Eu não sei sonhar Sei Que o amor não existe Em qualquer lado Quem sabe até o tenha encontrado Sem saber que passou Talvez por mim Fiz 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 tudo o que podia imaginar Deixei em mim teu rosto O teu olhar Julgando cada sonho Não ter fim Foi no barco do amor Que encontrei quem eu queria Que encheu As minhas noites de alegria Foi no barco do amor Onde toda a minha vida Começou a ter sentido E a ser vivida Sei Que o amor não existe Em qualquer lado Quem sabe até o tenha encontrado Quem sabe até o tenha encontrado Sem saber que passou Talvez por mim Fiz 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 tudo o que podia imaginar Deixei em mim teu rosto O teu olhar Julgando cada sonho Não ter fim Foi no barco do amor Que encontrei quem eu queria Que encheu Que encheu As minhas noites de alegria Foi no barco do amor Onde toda a minha vida Começou a ter sentido E a ser vivida Foi no barco do amor Que encontrei quem eu queria Que encontrei quem eu queria Que encheu Que encheu As minhas noites de alegria Foi no barco do amor Onde toda a minha vida Começou a ter sentido E a ser vivida Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Eu sou a fonte do mar A água jurar Que tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Os teus bailos já cintilão No meu céu São as estrelas que Deus deu Tão brilhantes quando nós Falamos a sós De repente aconteceu Não resisto ao teu charme Tão latino Que me faz estremecer Corpo a corpo Nos amamos docemente Não há nada a perder Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Os teus bailos já cintilão No meu céu São as estrelas que Deus deu Tão brilhantes quando nós Falamos a sós De repente aconteceu Não resisto ao teu charme Tão latino Que me faz estremecer Corpo a corpo Nos amamos docemente Não há nada a perder Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Eu sou a fonte do mar A água jurar E tu bebes como fera Por isso vem meu amor Estou aqui à tua espera Triste e abandonada Eu vivo sem amor Em silêncio fechada Com a minha dor É tão triste o meu quarto Agora sem ti Tenho teu retrato Mas não estás aqui Não sei se vais um dia aqui voltar Sofro demais Só penso em te abraçar Meu coração bate amor só por ti Tanta paixão para te dar Trago em mim Sei que não estás sozinho Alguém encontraste Para dar teu carinho E me abandonaste Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer A esperar por ti Não sei se vais um dia aqui voltar Sofro demais Só penso em te abraçar Tentei te esquecer Meu coração bate amor só por ti Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tanta paixão para te dar Trago em mim Não sei se vais um dia aqui voltar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Sofro demais Sofro demais Só penso em te abraçar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Meu coração bate amor só por ti Tentei te esquecer Tanta paixão para te dar Trago em mim Se eu voltasse de novo à tua vida Seria mais uma ilusão para nós dois Voltaria a chamar-te, meu querido Mas sei que vou me arrepender depois Já sei nossa paixão não tem limites Mas sei que o nosso amor já terminou Receio quando volta tu me gritas Por isso para teu lado é que eu não vou Ai amor, amor, amor Não manda no coração Ai amor, amor, amor Serás sempre uma ilusão Ai amor, amor, amor Não vamos voltar agora Ai amor, amor, amor É melhor eu ir embora Pensei nessa paixão devastadora E fui a uma capela para rezar Rezei e falei com Nossa Senhora Me disse que o melhor é acabar Serei sempre para ti só uma amiga Com quem tu poderás desabafar Quando te sentir Quando te sentir só vem ter comigo Ai amor, 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 amor Ai amor, amor, amor Será sempre uma ilusão Será sempre uma ilusão Ai amor, amor, amor Não vamos voltar agora Ai amor, amor, amor É melhor eu ir embora Mentiroso ao drabão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, que fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão A vaidade que tu tens Não te vale dois vinténs Nem o preço de um tostão Não me mostres o teu cabo Não me ofereças um cigalo Eu não vou no teu sermão A vaidade que tu tens Não te vale dois vinténs Nem o preço de um tostão Vê-se a trocas de espalho Que o que tens já está tão velho Vai levá-lo à reparação Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens dinheiro na algebeira A visita é tão grosseira Tu não tens a solução Tu estás antiquado Ninguém quer teu penteado Ninguém quer o teu roupão Tens dinheiro na algebeira A visita é tão grosseira Tu não tens a solução O teu ar, não vai comigo Não me interessa o teu artigo Não te armes em machão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Mentiroso ao drabão Eu não te vendo o coração Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Tens vaidade, presunção Tu és um macho em extinção Que mania, fantasia Tu não passas de um pavão Nova vida começámos Do teu lado sempre estou Desde que nos encontramos O passado aí findou Sinto uma alegria imensa Ao ver-te a casa chegar Terminou minha tristeza Eu corro para te abraçar Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Dia de sol É splendor Se for chuva Nostalgia A vida para nós é dor Mas também é alegria Juntos vamos continuar Só com momentos de amor Quero para sempre te amar 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 mas com mais calor Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Não sejas te argumento assim Motivos eu não te dou Se gostamos um do outro Se gostamos um do outro Aceite-me como eu sou Eu sempre tive medo De me apaixonar Mas tu viveste sempre No meu pensamento Guardei este segredo De te querer amar Deixei voar meu sonho Só por um momento Eu sempre quis que tudo fosse tão normal Mas meu coração louco não quis mais esperar Porque este amor por ti não pode nunca ter final E foi-me transportando para outro lugar Quero sentir-me amada Numa ilha encantada Quero sentir-me mais mulher E ao teu lado ser conquistada Eu nunca liguei muito ao meu coração Mas houve qualquer coisa que me fez mudar E desde que senti que não era ilusão Tive quase a certeza Não ir mais parar Eu sempre tive o sonho De contigo estar Na ilha dos corais Debaixo da palmeira Com a brisa que nos vai Trazendo esses sons tropicais Que iremos recordar A nossa vida inteira Quero sentir-me amada Numa ilha encantada Quero sentir-me mais mulher E ao teu lado ser conquistada E ao teu lado ser conquistada Quero sentir-me amada Quero sentir-me amada Numa ilha encantada Quero sentir-me mais mulher E ao teu lado ser conquistada E ao teu lado ser conquistada Não sozinho Perdoa-me por este meu desespero Perdoa-me por este meu desespero Tu bem sabes que sem ti A minha vida perdi Porque não te fui sincero Porque não te fui sincera Perdoa-me esta minha ousadia Perdoa-me ter-te ferido o coração Perdoa-me Perdoa-me Não ter havido alegria E eu ter podido algum dia Perdido toda a razão Depois senti Numa aventura me entreguei Depois senti A saudade à minha espera E agora estou Tão vazia e não resisto Deixa ao menos dizer-te isto Meu amor Perdoa-me 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 por brincar com o teu amor Finge ao menos que essa dor Também se pode esquecer Perdoa-me, quero dizer-te a verdade Perdoa-me, se voltei foi por te amar Perdoa-me, que eu quero ter a certeza De manter a chama acesa E nunca mais te deixar Depois senti uma aventura me entregar Depois senti a saudade à minha espera E agora estou tão vazia e não resisto Deixo ao menos dizer-te isto Meu amor Perdoa-me E agora estou tão vazia e não resisto Deixo ao menos dizer-te isto Meu amor Perdoa-me